Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Cílius e hoje eu serei o seu anfitrião Galera, eu tô um pouco rouco, enfim, né? Então não me xinguem e não me matem por minha voz estar assim E ontem eu gravei um vídeo, caraca, tá até falhando Ontem eu postei um vídeo de jogando de Afrodite no mid e eu falei que seria o meu último gameplay com ela Coloquei o título lá, o último gameplay de Afrodite, pray for Afrodite e tudo mais, sabe? E aí teve muita gente que me acusou de clickbait Olha só, eu não tenho culpa se você não tem a sensibilidade de entender o que se passa com os personagens Que não acompanha o patch note, que não acompanha o canal, que não acompanha o live stream Por quê? Porque o conteúdo que eu produzo aqui é pra quem assiste o meu canal Aí você pode pensar assim, pô, mas e se um cara que tá chegando agora Ele pegar esse vídeo, o que ele vai pensar? Ele vai simplesmente escrever ele nos comentários e perguntar o porquê que eu tô fazendo aquilo E eu vou responder ele, né? Assim como eu respondi a maioria das pessoas que me perguntou Sobre o que eu queria dizer com o meu vídeo Só que teve gente que me acusou de clickbait, né? Então são pessoas maldosas que dedicam a sua vida a hatear o meu canal Porém, eu acho que é melhor explicar isso daqui em vídeo Porque aí você tira a dúvida das pessoas No patch 5.13, que vai sair agora, daqui a uma semana basicamente Ele diz o seguinte Bastão de Asclepios A cura bônus fornecida agora só aumenta a cura das habilidades Ok Este efeito não fornece mais bônus para poções Roubo de vida Ou buffs restauradores de vida como o Gigante de Fogo Isso pra mim É um grande inerfe do Bastão Asclepio Por quê? Você colocar uma peça pitagórica numa Afrodite Enfim, ou ele mesmo aumentando o roubo de vida da galerinha que tá ali Era um buff incrivelmente alto Você ajudava ali o seu time e tudo mais E agora ele só vai ser afetado pela cura E aí é um nerf que eu acho, eu julgo, um nerf muito grande Porque hoje em dia a gente tem personagens que cauteram cura Cuxulainha, Punch, Sobek, Baco Enfim, a gente tem vários personagens e a gente ainda tem muitos itens Que são bons pra diminuir cura E se não bastasse isso No patch 5.11, o Bastão Asclepio já tinha sido nerfado A vida dele foi diminuída de 250 para 200 E diminuíram a velocidade de movimento de 10 para 7% Quem joga de Afrodite, Hell, enfim Sabe que esses personagens precisam de velocidade de movimento Porque elas não tem escape Principalmente a Afrodite Que ela é um personagem de suporte Não adianta você falar que a Afrodite é um personagem para dar dano Embora ela dê dano Ela é um personagem de suporte E eu já vou chegar nisso Sobre as mudanças que eu acho que tem que ser feitas na Afrodite Não só da Afrodite, na Rela Para poder tornar esses personagens úteis dentro de uma partida Que dê segurança para as pessoas pegarem Porque se eu pego uma Afrodite e tem alguém que dá lentidão Acabou, eu não jogo de Afrodite mais No mesmo patch 5.11 Pássaros do amor De inuição de escala de poder mágico de cura de 15% Por tique Para 12,5% por tique 90% total para 75% total Nerfaram a cura da Afrodite no 5.11 Nerfaram a cura da Afrodite no 5.11 Nerfaram o bastão Axclep no 5.11 Diminuindo vida e diminuindo a velocidade de movimento Nerfaram o bastão Axclep no 5.13 Para mim já é motivo suficiente para não jogar de Afrodite Por quê? Porque eu tenho personagens que tem um anticura forte Tenho itens que são anticura E lentidão acaba com a Afrodite Ah, mas meu primo jogou bem de Afrodite ontem Meu Deus Ah, mas você jogou bem na gameplay que você postou Para você jogar bem com a Afrodite Para você jogar bem com um personagem que cura hoje em dia Você tem que estar jogando muito Você tem que estar jogando em quase 100% Dentro da sua atenção ali do seu gameplay Porque você não pode errar Se você erra, o inimigo vem para cima de você E tchau Então é basicamente isso galera Eu estou de saco cheio da Haraz nerfar os tanques De nerfar os curandeiros E buffar personagens que dão dano Personagens que são anticura Porque não faz sentido Você tem uma gama de personagens Que não funcionam dentro do jogo E aí eu vou dizer para vocês a minha solução Nossa, minha voz está arregaçada Está arregaçada simplesmente Eu vou dizer para vocês a minha solução Para tentar resolver essa questão E trazer uma dinâmica diferente para o Smite Na minha opinião Isso é só a minha opinião Isso daqui não é Enfim Não é algo que Você tenha que concordar Você pode discordar à vontade Eu acho que escala de poder mágico Para cura Não deveria existir Você poderia ter a cura Normal dela E essa cura ser escalada Pela quantidade de mana do personagem Por quê? Você tem escala de poder mágico Influenciando na cura Automaticamente te obriga A buildar poder mágico Na Frudite Na Hela Enfim Nos personagens que se curam Que curam os outros também Só que aí você vai ver Qual a probabilidade De um jogo onde você tem Vários anticuras Você tem vários controles Etc E tal Um personagem como a Frudite Buildando dano Ser um personagem Tão útil assim Para o seu time Eu consigo pensar Em uma build para a Frudite Trazendo utilidade Que não influenciaria Colocar itens de dano Itens de dano Não ajudaria tanto Eu poderia fazer uma build Para a Frudite Buildando utilidades Teria alguns itens de dano Ali é claro Porque Né Enfim Alguns itens de utilidade São itens de dano Como a coroa de lótus Gema de isolamento E tudo mais Mas eu não precisaria Colocar tanto dano nela Ah eu poderia colocar O livro de Toth Que seria o de mana Lá e o resto De repente Poder buildar uma defesa Aqui Uma utilidade ali Para ter uma flexibilidade maior A partir do momento Que eu coloco a escala de cura Do personagem baseado em poder Me obriga a buildar poder Para poder curar mais Mas a partir do momento Que eu estou tentando Curar mais Tem inimigos Que estão diminuindo A minha cura E automaticamente Eu fico com o personagem Squish Que é um personagem Que não tem tanta defesa Que não tem como Se livrar do adversário E ao mesmo tempo Eu estou sendo Calterado pelo adversário Já que o adversário Vai me calterar Pelo menos me dá A condição De resistir contra o adversário De colocar uma defesa Na minha build Com uma mana ali E poder resistir Pelo menos aos ataques Dele enquanto O anticura passa Para que depois Eu possa curar Ah Sirius Mas não ficaria tão OP? Cara, tem que balancear o jogo A gente precisa ver Como que essas mudanças Influenciariam Então eu acho Que a quantidade de mana A quantidade de vida Enfim, pode ser A quantidade de mana E vida Influenciariam Na cura do personagem Mas é só A minha opinião também Tipo, eu não sei Eu não fiz os testes Não tem como eu pegar aqui Abrir a engine do jogo E começar a fazer esses testes Mas eu acho que você Escalar a cura do personagem Baseada no poder dela Eu acho que isso daí É totalmente bizarro Na minha opinião Tendo em vista Que os personagens Que curam Eles simplesmente são Dizimados de uma partida Se você dar nele Um anticura Juntamente com um burst Você dá um anticura Na Afrodite E bursta ela Acabou Afrodite some da partida Você dá um anticura Nela durante a partida Quando ela estiver Dentro de uma ação Ela não vai curar muito O que sobra para ela fazer? Ah, eu vou tentar Tancar aqui Mas você não tanca Porque você não está curando E você fez uma build de poder Então você vai tomar um burst E vai acabar morrendo Então é basicamente Isso que eu penso E sim, para mim Afrodite sumiu do jogo Não só Afrodite Mas Hela também Ainda dá para jogar de Ra Mas eu acho que são personagens Que são extremamente Arriscados você pegar Tendo em vista Que foram Prejudicados Não só pela Mudança do bastão Asclepio Mas também os outros personagens Estão muito mais fortes E para mim não faz sentido Pegar um personagem Que está abaixo do outro Porque o outro Está muito mais forte que ele E isso nem é questão de meta Basta você olhar o cochilain Que reduz cura E é um tanque praticamente E é um tanque Obrigado.